Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vamos falar desse Portuga aqui ó, um Gran Reserva 2016 SV Santa Vitória, presente do Andrezão pra mim, adorei Andrezão, quero mais vinhaço, você compra ele na Adega Alentejana, fica a dica, tá bom? Vamos falar um pouco desse cara aqui Pessoal, 2016 prontinho pra tomar tá, não vai dar pra ver aqui, mas vamos falar, Blend de Toriga Nacional Cabernet Sauvignon e Sirá, três puta uva fantástica né, 13 meses de barrica de carvalho de francês novo, mas no mínimo um ano de garrafa pra sair da vinícola, então quando a coisa é bem feita não tem erro, é bem típico de vinho português estruturado, café, chocolate, amadeirado, frutas negras, pô, no Vivino fala até em tominho, tomilho né, acho que é tomilho, tominho, tomilho, sei lá, cara, é preciso evoluir muito pra sentir isso no vinho, mas chego lá, porém muito do jeito que eu gosto, vale demais a pena, a Adega Alentejana tem uns baita vinho português, é, esse aqui, segundo o Andrezão, acho que 150, cento e pouco, mas pela estrutura do vinho, vale a pena, vale muito a pena, é, eu não lembro, bom, eu quando compro lá, compro com a Virginia, o André compra com, com outro vendedor, mas assim, procura o pessoal lá da Alentejana que é um atendimento excelente, vira e mexe, tem promoção, você se cadastra, eles mandam as promoções, e aí você consegue adquirir uns baita rótulos portugueses lá com valor legal, eles têm os portos da Noval, Peramanca, branco, tinto, enfim, tem muito vinho legal, fica ali no, no Brooklyn, aliás, até perto daqui, e, e, mas entrega, faz, é, entrega em casa, bom, enfim, vale a pena conhecer, tá bom? E esse é um rótulo deles que eu não conhecia, na realidade, eu fui na casa do André, é, nós degustamos esse vinho, ele me deu essa garrafa de presente que eu já tomei aqui em casa, porque eu adorei o vinho, obrigado Andrezão, tamo junto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vai embaixo, faz sua inscrição, é, opa, fugiu aqui, faz sua inscrição, dá, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer, valeu, fui!